Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo de doçura. Sou a Adriana Rodrigues. Eu já tô cansada, gente. E vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim trazer um ovinho que é delicioso demais e é super fácil de fazer, que fica uma graça. É o ovo de cookies com nutella. Vem comigo conferir? Vamos lá? Pra começar, eu uso esse cookies, eu compro pronto. Tem várias marcas bem legais, tá, gente? Esse aqui eu comprei pra minha filha e aí eu fui lá e roubei. E aí eu dou uma esmagada assim, ó, com o próprio martelinho, aquele que é de bater a carne, no próprio saquinho mesmo. Esses saquinhos são bem vedadinhos, né? Então dá pra fazer esse processo. Derreti 200 gramas de chocolate branco. É opcional, pode trabalhar com o nobre ou com o fracionado. E a forminha que eu vou usar é essa muito linda aqui. A referência dela é a 97. É o ovo suspiro. É da marca Porto Formas e é lá da loja Rei das Formas. Mas eu sou apaixonada nessa forminha, gente. Fica muito lindo o trabalho. Aí eu coloco aí a misturinha, né, até a marcação. Venho com a outra parte. Dou uma frisada, ver se foi em cada cantinho e levo na geladeira. Pra rechear, eu vou usar a Nutella purinha, que é uma combinação que fica deliciosa, gente. E aí é só jogar a Nutella lá dentro. Eu falei pra vocês que era muito fácil, né? E que era delicioso. Porque com certeza, gente, não tem como não ficar delicioso essa combinação. É bom demais. Normalmente eu corto pra mostrar pra vocês, mas eu não como, porque eu já dei uma enjoada. Mas esse daqui eu dei uma bordida com muita vontade, viu? Que era bom. E aí eu coloquei então a Nutella, mais ou menos a metadinha da forma que eu costumo colocar quando eu vou fazer o ovo trufado, né, recheado. Quando não é a versão de colher. Mas tem vários jeitos de fazer. Alguns modelos eu faço todo recheado, eu vendo uma parte só na caixinha. Alguns eu faço assim, menos recheio. Então é opcional. O importante é você oferecer pro cliente e entregar aquilo que você ofereceu, tá? Fecho aí com a mesma misturinha de chocolate com o cookies. Levo rapidinho de novo na geladeira pra gelar essa parte. Essa parte é mais rapidinho, né? Que é pouquinho chocolate. Mas tem que secar bem. Pra embalar, ó, hoje eu vou colocar nessas caixinhas uma parte em cada caixinha. Porém, ele fica perfeito pra você embalar. Como um ovo tradicional, junta as duas partes e embala, tá, gente? Eu fiz assim que daí fica uma versão mais baratinha, né? Só uma parte do ovo fica menor. Então, automaticamente, fica mais em conta. E é muito bonito também. Eu acho muito lindo colocar ovo nas caixinhas, né? Parece que o ovo embalado normal é coisa de supermercado. Finalizei com etiquetinha e lacinho. Cada um desses pesa em torno de 110 gramas. A validade, como a Nutella tem uma validade maior, ela é de até 10 dias. E era isso que eu tinha pra hoje. Fica agora com o meu recadinho. Quer adquirir uma apostila em PDF com 40 sabores de recheio por apenas 10 reais? É só me chamar lá no WhatsApp que eu preparei a apostila pra vocês com as receitinhas escritas. 40 opções de recheios que servem tanto pra aula de páscoa quanto pra trufas, cones, bombons, docinhos de festa, doces finos, parras recheadas, corações recheadas e muito mais. Então, me chama lá no WhatsApp que eu passo as informações. O WhatsApp vai estar aqui embaixo na descrição. Agora sim, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!